Os agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam um carro que transportava quase 730 quilos de maconha na BR-277 em Irati. Confira no próximo giro de notícias. O automóvel foi abandonado por um suspeito que conseguiu escapar. Os 856 tabletos de maconha pesaram 727 quilos. No carro também foi encontrado um aparelho comunicador. Mais de 100 quilos de pasta base de cocaína avaliados em mais de 15 milhões de reais foram apreendidos na BR-376, em Nova Esperança. A droga estava escondida dentro dos cilindros de ar do sistema de freios de um caminhão. O motorista foi preso em flagrante. A Polícia Federal divulgou hoje mais informações sobre a prisão de dois homens em um laboratório de drogas sintéticas. Duas armas foram apreendidas, além de quase 18 quilos de MDMA. O princípio é ativo para a produção de êxtase e 123 mil reais em dinheiro. Um dos presos é Igor Viana, que vinha sendo investigado há alguns meses. E de acordo com a Polícia Federal, é o maior produtor de drogas sintéticas do Brasil. Atualmente ele morava em Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina. Mas toda semana viajava a Curitiba para acompanhar os trabalhos do laboratório. A Polícia Federal já vinha há algum tempo fazendo investigações a respeito desse suspeito, que já é conhecido da Polícia Federal, em razão de ele estar envolvido com a produção de drogas sintéticas. Ele é conhecido, inclusive, como o maior produtor dessas drogas sintéticas no sul do Brasil. E aí Tchau, tchau.